Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, espero que estejam animados, tá? Não desanimem. Numa guerra é comum que se percam batalhas, mas não vamos perder a guerra, tá certo? É com união que a gente vai vencer isso aí. Eu queria também pedir a vocês que não estão seguindo ainda a gente aqui, no Twitter, arroba danielbarros38, segue lá, não derrubaram ainda a conta, não tenho papas na língua, falo o que tem que ser dito e não vou me conter. Quiserem derrubar a conta? Que derrubem. Mas não podemos deixar abrir espaço para a esquerda ocupar. Então mantenham suas contas aí nas redes sociais e criem mais perfis, vamos inundar essas redes sociais, tornar algo impossível para eles excluir todo mundo. Então é necessário a gente lutar e ocupar espaços. Além disso, temos o Instagram, já ia esquecendo, temos o Instagram, siga lá também, arroba expresso conservador, temos o Parler, tá? Arroba expresso conservador, você pode estar seguindo no Parler também. Temos perfil, no Bom Perfil também, tá lá, pode seguir. Estamos ocupados, vamos ocupar todas as redes. Temos a Conservative Core, já tenho também lá, tem o perfil lá, então você pode estar seguindo em todas elas, tá? Eu vou disponibilizar os links aí na descrição. Então você pode estar seguindo a gente. Além disso, se você quiser ser membro do canal, você pode também se tornar membro e ajudar o canal aí no dia a dia, tá certo? É muito importante para a gente. Tivemos aí, no último dia 30 de dezembro, o acordo que foi assinado entre China e União Europeia. Independente de quem seja o presidente dos Estados Unidos, é um tapa na cara. Porque a União Europeia está se tornando um vassalo da China. E está usando isso para pressionar os Estados Unidos. Isso é um fato, não tem como fugir disso. Além disso, o acordo é baseado em alguns pontos, tem algumas cláusulas que são para... Ou você pensar que quem negociou é muito ingênuo, ou é muito burro. Das duas, uma. Porque eles fazem a China se comprometer a cumprir as cláusulas de direitos humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos. Logo a China, que promete isso desde que ela entrou na ONU. Ela promete isso. Olha, vamos cumprir os direitos humanos, ou os direitos humanos são... Mas nunca você pode verificar os relatórios feitos, nunca são favoráveis ao cumprimento. Sempre dizendo que eles não cumprem os direitos humanos. Temos perseguições em Xinjiang. Estão esterilizando, obrigando mulheres a fazer o aborto. Eliminando, sim, uma minoria étnica. Estão fazendo isso. Na cara do mundo, e o mundo está quieto, calado. A União Europeia, querendo investimentos chineses. O mundo deveria se unir e acabar com isso. Derrubar a China, jogar a China lá embaixo. Porque a população se revoltando e derrubando o governo. Tudo ficaria mais bonito no mundo. Menos um governo comunista. Mas é impressionante. Como o mundo é corrompido. E não adianta falar assim, olha, os bilionários global... Não só isso. Você é pobre. Se você falar, eles te perseguem. Há bilionários ricos que falaram e estão desaparecidos. É só você olhar a história do dono do Alibaba. Está desaparecido. Por quê? Criticou a China. Eu corro risco fazendo isso? Provavelmente. Mas não vou deixar me calar. Não vou deixar de falar o que eu tenho que falar. É impressionante. Eu vou colocar a matéria aqui. Porque, assim, é um contrato de uma ingenuidade muito grande. Com certeza eles não são tão ingênuos. Algo há por trás. Recebido com cautela, acordo entre UE e China, União Europeia e China, envia alerta para Biden. Depois de mais de sete anos de negociação com o governo de Pequim, o acordo histórico fechado pela União Europeia com a China foi recebido com cautela. Inoportuno e ingênuo foram algumas das acusações levantadas sobre o acordo abrangente de investimento, concluído em 30 de dezembro. Agora, após uma semana de relativo silêncio, governos rebatem as críticas que consideram injustas. Entrevistas com autoridades de governos das principais capitais da Europa mostraram uma convicção comum de que o acordo não só contém concessões reais de Pequim, mas que coloca a União Europeia em uma posição mais forte para retomar relações com Washington, após quatro anos de antagonismo alimentado pelo presidente Donald Trump. Em vez de repressão ao governo do presidente eleito Joe Biden, como acusaram críticos, o acordo representa o primeiro passo de volta a uma ordem multilateral após a campanha America First de Trump. Os Estados Unidos precisam da Europa como um ator global e não como um vassalo. Então é do interesse dos americanos que o bloco se apresente como uma força geopolítica por si só, disse outra autoridade em Roma. Reparem que, não sei se vocês têm a mesma desconfiança que eu, eles nunca revelam quem é a autoridade que falou isso. Isso, para mim, é criação da cabeça do jornalista. E eles colocam lá, disse uma autoridade, oculta a autoridade e está tudo certo, passa tudo limpo, tudo lindo. Olha, o jornalista falou, está falado, a garantia sou Joe. É isso que ele vai falar. Como que eu vou saber qual é a autoridade ou se era uma autoridade? Não dá para saber. Sim, pode ser visto como abordagem estratégica e autônoma para a China. E uma que Biden pode não gostar, disse Sigmar Gabriel, ex-ministro das Relações Exteriores Alemão e vice-chanceler em entrevista a Bloomberg Television. Aqui você já vê a diferença. Eles estão dando o nome da pessoa e a fonte onde foi encontrado isso. Mas, por outro lado, há espaço de manobra suficiente para dar as mãos e forjar uma posição comum sobre a China. Parlamentares europeus e observadores da China em ambos os lados do Atlântico argumentam que os líderes do bloco foram ingênuos em confiar em Pequim sobre as cláusulas do acordo sobre desenvolvimento sustentável, incluindo compromissos sobre trabalho forçado que, segundo eles, nunca serão cumpridos. Isso é claro, é óbvio. Ao assinar o acordo agora, os líderes da União Europeia estão dando à China um golpe diplomático ao reprimir a dissidência em Xinjiang e Hong Kong, dizem. Isso, para mim, é inocência demais. Autoridades da União Europeia dizem que acordo que compromete a China a fornecer maior acesso ao mercado com aumento potencial no valor do comércio bilateral de 650 bilhões de dólares em 2019 foi o melhor que podia ser conseguido e significativamente maior do que qualquer outro já alcançado. O acordo de investimento não foi pensado para tratar questões de direitos humanos, está vendo? Mas ainda dá à Europa vantagem em suas discussões com a China, segundo o gabinete do presidente francês Emmanuel Macron. A autoridade italiana disse que seria impensável que até recentemente levaram a China a aderir padrões internacionais sobre os direitos dos trabalhadores. Você acha mesmo que eles vão aderir, que eles vão cumprir? Olha, é de uma inocência que me fez lembrar uma outra coisa aqui, eu vou pôr aqui na tela para vocês. Quem já ouviu falar do Acordo de Munique? O Acordo de Munique foi assinado, foi um tratado datado de 29 de setembro de 1938 na cidade de Munique, entre os líderes das maiores potências da Europa na época. O tratado foi a conclusão de uma conferência organizada por Adolf Hitler, o líder do governo nazista da Alemanha. De 19 a 1938, período da dissolução do Império Alemão, mais de 3 milhões de alemães étnicos viviam na parte tcheca do recém-criado Estado da Tchecoslováquia. O objetivo da conferência era a discussão do futuro da Tchecoslováquia e terminou com a capitulação das nações democráticas perante a Alemanha nazista de Adolf Hitler. Este episódio ilustra melhor do que outros o significado da política do apaziguamento. A Tchecoslováquia não foi convidada para a conferência. A conferência é vulgarmente conhecida na República Tcheca como a sentença de Munique. A frase traição de Munique também é usada frequentemente, uma vez que as alianças militares em vigor entre a Tchecoslováquia, Reino Unido e França foram ignoradas. Foi alcançado com cerca de uma hora e meia um acordo, assinado em 30 de setembro. Resumindo, eles fizeram um acordo, o Neuville Chamberlain, que era o líder da principal potência na época, assinou um acordo com Hitler, achando que, olha, Hitler vai cumprir esse acordo. Um acordo de paz. Você pode ocupar a Tchecoslováquia, os sudetos e a Tchecoslováquia toda, tá certo? E fica nisso, a última reivindicação territorial que você faz. Nós estamos concedendo e assinamos um acordo de paz e tá tudo certo. Hitler falou, ok, vou assinar. Assinou o acordo, ocupou os sudetos, ocupou a Tchecoslováquia, depois ocupou a Polônia, ocupou a França e foi aumentando cada vez mais o seu território, até invadir a União Soviética. Dá pra confiar num genocida? Não tem como confiar. E eles estão confiando que a China vai cumprir com o acordo. Não tem como. Olha só, Chamberlain foi recebido como um herói a sua chegada ao Reino Unido, no aeroporto de Heston. Ele fez o famoso discurso, agora em glório, Peace for our time. Paz para o nosso tempo. E acenou com a folha de papel branca para a multidão em delírio, embora alguns no Reino Unido ainda tivessem questões diplomáticas mal resolvidas para esclarecer com a população. Resumindo, o acordo dele não valeu nada. Winston Churchill disse sobre Chamberlain, quanto a este acordo, entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra e terás a guerra. Ou seja, escolheu ficar ali, ai, tá bom. Vai ter a guerra, vai brigar do mesmo jeito. Com esse tipo de líder, você tem que falar de igual para igual. Você não pode recuar, você não pode conceder, você não pode ter compaixão. A União Europeia está dando um tiro no pé. Muito em breve, a União Europeia vai estar nas mãos totalmente da China. Vai estar totalmente dominada. A China já domina Portugal, a China já domina Grécia. tanto que eles foram responsáveis por barrar um relatório sobre os direitos humanos na China. A União Europeia, pelo primeiro ano, em 2019, não pôde fazer esse relatório, porque não houve consenso entre seus membros. Dois membros votaram contra Grécia e Portugal. Então, aos poucos, a China já está ocupando a Europa. Vai restar o quê? Logo, logo, serão províncias chinesas ali. Podem esperar. Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a todos. 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 Obrigado.